Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever Aleluia, seu poder é infinito Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder Ele faz o que Ele quer, soberão e forte até o infinito Olha a Deus aí, aleluia Aleluia Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz dançar o erro Qual é o nome dEle? Ouvi Te louvar Te louvar Te louvar Te louvar . . Amém. 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 E nessa noite Há um som que está sobre a minha vida Comece a imaginar agora a tua vida E Deus começa a tocar Amor 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 Amor